Atualmente, hoje nós temos seis casos que estamos aguardando e estamos também procedendo às coletas. Então, nós temos um caso confirmado, que é dessa pessoa, que chegou da Itália. Temos um outro caso que vamos realizar a coleta logo após essa entrevista, que é uma paciente que está em casa, ela já foi orientada a ficar em domicílio, e ela estava no mesmo voo dessa outra pessoa que deu positivo. Sábado, nós realizamos uma outra coleta de uma outra pessoa de um outro voo, que está também apresentando sintomas. E, como a gente falou na semana passada, temos mais três casos de síndrome gripal, que são pessoas que também vieram da Itália, apresentaram sintomas, porém já tem um tempo maior, elas já estão fora do período de incubação, elas já saíram do isolamento domiciliar, que são os 14 dias, mas ainda estamos aguardando os resultados para finalizar o caso. O que nós temos que orientar as pessoas, que o corona, ele é uma doença causada por esse vírus, que ele tem uma letalidade muito baixa, se formos comparar com outras síndromes gripais, em relação ao H1N1, em relação à influenza, então não é motivo para alarme das pessoas. Nós temos que pedir às pessoas para observar os sintomas, quem apresentar sintomas, e nós não vamos nem falar de viagem mais, porque o vírus circula hoje no nosso país. Então, as pessoas que apresentarem sintomas da síndrome gripal, elas devem procurar o serviço de saúde, ficar atenta aos agravamentos, principalmente dificuldade respiratória. Essas pessoas devem procurar o serviço, serem orientadas, e de um modo geral, a gente pede para que todas as pessoas tomem as medidas de precaução da transmissão, que é evitar locais com aglomeração de pessoas, quando tiver em locais, deixar a janela sempre aberta, em locais fechados, como muitas pessoas, deixar as janelas abertas, lavar sempre as mãos com água e sabão, e também poder fazer a fricção com álcool gel, tem que ser o álcool a 70, né? Quando colocar as mãos em superfícies, em locais públicos, sempre lavar essas mãos, e caso não haja possibilidade, não levar as mãos no rosto, porque o contato com a mucosa aumenta a transmissibilidade, né? E o contágio. As pessoas têm que ficar realmente atentas aos sinais, tomar as medidas de precaução, e não desesperar, né? Hoje temos uma doença aí, que ela não tem uma letalidade alta, é um vírus que já está circulando no nosso país, uma questão de tempo, ele vai aumentar sim, porque as pessoas não têm imunidade contra ele, diferente da influência do H1N1, que hoje nós já temos vacina, o corona nós não temos vacina, então nós temos que ficar alertas, tomar as medidas de precaução e não entrar em pânico. E a gente falou que a situação desse paciente, ela está estável, o município tem esse problema? Sim, ela está estável, o marido, o marido, o marido, o marido, o marido está bem, né? Eles estão seguindo todos os protocolos que foram passados para eles, em relação a esse isolamento domiciliar, os filhos também estão em casa, vão passar por um período de 14 dias em casa, internos, e ela é o que a gente orienta mesmo, é caso haja alguma complicação, sempre procurar o serviço de saúde. E essas pessoas do voo também, a orientação, não é que todo mundo sai já fazendo esse tipo de exame, tem que apresentar um sintoma? É, na verdade, como eu disse, como o vírus ele já circula, né? Nós vamos fazer a coleta de pessoas que apresentarem os sintomas, né? Então, hoje, qualquer pessoa com síndrome gripal, e a gente fala da síndrome gripal, porque podem ser outros vírus, os sintomas eles são muito parecidos, ou equivalentes aos sintomas da influência do H1N1, enfim, quando as pessoas apresentarem os sintomas, procurar o serviço de saúde.